E aí galerinha, tudo bem? O vídeo de hoje é um tour pela House of Spells Liverpool. Uma loja que eu totalmente indico para todo mundo que assim como eu, é apaixonado por Harry Potter. E para quem quer saber mais tanto sobre a loja quanto sobre os produtos, eu vou deixar um link na descrição para vocês ir lá e acompanhar tudo, beleza? Então já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para toda vez que eu fizer um vídeo novo, o YouTube te avisar. Tchau, tchau. 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 Bonito, muito bonito, as cartas, meu Deus, as varinhas, olha o carro, eu não tenho um psicológico para isso, as caixas de varnir, meu Deus do céu. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não.